Eu sei que caminhar faz muito bem a saúde, como também, olha, fazer essa caminhada diferente aqui, ó, desse pessoal, olha. Aí, ó. Cada um caminha da forma que pode. Não é verdade, meu amigo? É isso aí, ué. Olha aqui, a caminhada diferente desse pessoal aqui, ó. É isso aí. Aquele pessoal tá exercitando as pernas. Esses aqui, os braços. Se esse pessoal partir pro MMA, olha aqui, vou te falar uma coisa, hein? Muita gente vai pro chão. E um detalhe. Toda vez que você achar um homem trabalhador, sempre você terá alguém perto, proseando, conversando, olhando pra natureza. Beleza. Este Brasil nosso é um problema sério. Sempre, todo lugar que você avistar um homem trabalhando, você olha um pouquinho pro lado, que você vai achar um, dois ou mais proseando. Aí, depois, o pessoal fala que o culpado é Bolsonaro, o culpado é Lula, o culpado é Dilma, é o Sarney, é o Collor, é Fernando Henrique Cardoso. Olha, gente. Ai, meu Deus do céu. Se sou eu parado ali, já tinha pego uma cavadeira dessa, já estaria tampado com vocês aí. Não, falando sério, eu tô nervoso aqui de ver vocês trabalhando aí e ter gente perto sem trabalhar. Oi? Ainda bem que o senhor visita na sua casa, né? Eu sei mesmo. Aqui. O senhor me fala. O senhor me fala. O Dixon não trabalha pra eu poder lá visitar o senhor. Ah, tá bom. Qual é o Dixon não trabalha? Hoje é um dia que eu não trabalho, mas todo dia eu trabalho. Ué, mas o Dixon não trabalha, você pega assim no batente? Não, eu tô pegando porque hoje é uma sobremesa, sabe? É tipo no mutirão. É, é um pudim, aquele pudim gostoso, só feito de leite, né? É isso aí. É aquele pudim gostoso. Qual o seu nome completo? José Antônio. José Antônio. Mas dá meu nome pro Lula? Não, 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 não. Não, não vou dar meu nome pro Lula, não. Quer ver, pode ir. Não, José Antônio dos Santos, Nicolau. E o senhor é natural de onde? São Pedro e Terras Frias. Ah, o senhor é querido madalenesco em Terras Frias. Família e gente boa. É. Ah. O senhor é o quê? Daquele moço lá de boné? Aquele boné é só o cunhado. Cunhado. E os dois lá que estão perto dele? O de cá de camisa azul é meu filho e de lá é colega. E o filho puxou o pai pro trabalho? Demais. Demais? Aham. E o colega dele puxou lá também? É, trabalhador também. Muito trabalhador. E o seu cunhado, qual a nota você dá pra ele? Nota 10. Trabalha muito. É mesmo? Aham. Domingo é domingo. Qualquer dia desse eu vou aí pegar a disposição primeiro? Aí só vem pra trabalhar também. Vou fazer um treino com vocês. Vem, vem mesmo. Vem que a gente, se tiver uma... Eu tô pra quebrar umas pedras embaixo também. Perfeitamente. Aí tem que ter um mutirão. Eu só vende. Deixa comigo. Já tem data marcada? Tem. É domingo que vem. Já pra pegar... Mas domingo que vem... Já tem duas cavadeiras. Mas domingo que vem eu já vou estar ocupado. Aham. Eu vou ter uma festa. Eu tenho uma festa no Miguta. A marreta só gosta quinta-feira ou sexta-feira? Quinta ou sexta de quando? A marreta, que é a mais... A sexta-feira é mais pesada. A quinta é mais leve. Não, mas espera aí. Vamos conversar. A marreta. A marreta, a mais pesada é sexta. Sexta-feira. Não deveria ser mais leve no final de semana? Porque o cara começa segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sexta, é. Vai estar cansadinho. Cansado, é. Aí pega o quê? De meio quilo, um quilo? Não, essa cavadeira sexta-feira pesa no maço uns trinta quilos quase. Não, você não sabe brincar comigo não? Aham. Trinta quilos? Quase aí, a média sim. E quantos homens tampam nessa... Leva ela e quebra. Um sozinho? Aham, um sozinho. Eu não gosto de sexta-feira não, eu gosto mais da quinta. Meu Deus, por que que a quinta é maior ou menor? É menor, mas leve. Eu acho até melhor pra quebrar. É mesmo? Aham. Ótimo. Eu só converso aqui. Aí, Vinícius, consegui um rapaz pra domingo pra nós quebrar as pedras ali. Pra nós fazer um coiso. Ô, Vinícius. É domingo que vão quebrar pedra? Vambora. Que hora que eu devo chegar aí? Sete horas da manhã. Sete horas da manhã. Já vem... Já vem de café tomado ou o café é aqui? Pode vir tomar café aqui. Então tá bem. Se vier tomar café aqui, pode vir seis. Tem mais cedo. Então, Tomaneu? Luiz. Luiz. Ô, Luiz. Você não para nem de domingo? Não, pode parar não. Rapaz, falando sério. Eu venho o dia de semana aqui em Terras Frias, sempre você em uma atividade. Venho hoje, domingo, 23 de abril, dia de São Jorge, pra você tampar também no serviço. Pode parar não, senão... O seu lema é trabalho. Benza a Deus. É isso aí. Tem que trabalhar. Muito show. Trabalhar faz bem. Faz bem. Sinal que tem com saúde, né? É. Não é verdade? Pra gente parar é verrugem, né? É isso aí. Não, e eu imagino, esse jovem aí com chegada à sua idade, como que isso vai estar trabalhando, rapaz? Esse tá na força dela. Por quê? A gente, que é mais novo, aprende com quem? Quem é mais velho, né? Exatamente. Esse tá na força. Ô, gente, ó. Hoje é domingo. Mas tem gente que nem dia de domingo para. E aqui tá um bom exemplo. Que até dia de domingo os pessoal arrumam mutirão, fazer mutirão. Qual é o seu nome, meu amigo? André. André, Luiz, Vinícius e José Antônio. Parabéns, saúde, paz, amor, que Deus proteja. O supervisor da obra é Hélio Ribeiro? É, Hélio. Hélio que é o supervisor. Ah, então tá bem. Ó, até a próxima, se Deus quiser, hein? Aqui, já identifiquei ali. O Luiz falou que Hélio está aqui como supervisor da obra. Ah, então tá certo. Então tá joia. Até a próxima, se Deus quiser. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Estaremos de volta aí. Eu vou pegar sexta-feira ou quinta? O senhor é aqui, é quinta. Quinta, porque sexta-feira... A sexta até a Mercedes que vai trabalhar, porque ela é muito pesada. Muito pesada. Ô, Hélio. Oi? Será que eu venho? Ah, vem. Ah, vem. Vou tomar um Dorflex primeiro, Hélio. Tomar um Dorflex primeiro. E domingo vou partir para aqui, quebrar pedra. Ah, é. Sexta-feira. Ah, não. Não, sexta-feira é a marreta, Hélio. Ah, tá. A sexta-feira é a marreta, mas a pessoa vai vir a marreta quinta-feira. Tá. Eu não gosto de quebrar pedra. Um entrevista que eu peguei na minha vida, ó, quando eu estava com 21 anos, quebrei 10 caminhões de pedra num carnaval, em 83. Mas, para o seu punho, eu não gosto de quebrar pedra. Bom, o senhor já teve essa atividade de quebrar pedra, já? Oi? O senhor já teve essa atividade de quebrar pedra? Mas, quebrar com a marreta, já quebrei muita coisa. Muita pedra. É mesmo? Aham. Mas, o senhor nunca quebrou pedra? Não. Eu já quebrei pedra de isqueiro. Ah, bom. É, que a vez pesa, né? Eu não estou sacraquecendo. O senhor, não. Você. Nem o Lula não pode chamar de senhor. Nem a mulher do Lula. É, isso aí. É, você trabalhava na farmácia. É, isso aí. É o caçula lá. O senhor lembra de mim na farmácia? Demais. É. Eu trabalhava na farmácia. Farmácia de Jorge. Aham. Eu trabalhei na farmácia dos 9 aos 20 anos de idade. Por aí, eu lembro. Eu ia na rua. Era... Você, não era garotão? É, isso aí. Trabalhar. Eu comecei lá com 9 anos de idade. Hein? Trabalhei com 9 anos de idade. Com 9 anos. Eu me lembro. Você é de molequinho. É, isso aí. Na farmácia ali. Desde ali. É isso aí. E você quase não mudou nada. Ah! Ficou só um pouquinho menos cabelo na testa. E cabelo não. E o resto. E o resto que sobrou é branco. Ah, é você. É isso aí. Ah, ô Luiz. A idade chega, meu filho. Não tem nada que segure. É isso aí. Ah, eu já estou careca aqui. Olha aí. Ó, o pessoal vai gostar desse papo aqui, beira de estrada, num dia de domingo. É isso aí. Nós estamos em Terras Frias, Santa Maria Madalena, região Serrano do Rio de Janeiro. Logo mais vocês vão estar no Facebook. Vai ser assim. Esses homens que constroem o Brasil. Sítio do Bovino. Sítio do Bovino. E a gente não tem televisão não passa, não? Vai passar? Vamos botar lá. Na Serra Mar. Ó, saúde, paz e tudo de bom, hein? Ah, vai de boa. Eu já vi a Ananis, passou aqui a 200. É, a Ananis eu conversei com ele agora há pouco. Aham. Assim foi ele no Roberto. Foi. Agora chegou no... Agora chegou no... Eu já vi a Ananis.